Fala rapaziada do WhatsApp, tô aqui nesse jogo chamado Jim or Jail Mas eu tô começando aqui com essa tela preta Só porque eu queria que vocês vissem o começo disso aqui, velho Olha o som disso Incrível É só pra tu ver o quão o jogo deve ser bom, viu Jim or Jail Academia ou prisão Mano, isso aqui Acho que vocês devem ter visto na Thumb aí Que é o Giga Shed, é um jogo de terror Do Giga Shed, mano Meu Deus, velho Olha a decadência que esse canal tá indo, viu Semana 1, é o seu primeiro dia Tá, é bem-vindo a Guantanamudim Pra Sony E, para Fala, meu Deus, por que isso? Aqui que entra Tá trancado Aqui é o corredor principal Por que a tela é assim, velho? Ó Poxa, será que é de puzzle mesmo? Tá conectado com chuveiro isso aqui Não é possível que a galera Um cara parou pra fazer esse jogo aqui, mano Como que é possível? Tá, sala de exercício Tem um véio malhando ali Fala, meu Deus do céu Do nada Tá, acho que aqui é a cantina Ux, WTF? Que diabé é isso? Tá, eu vou na sala de malhar Que é isso aqui? É o banheiro? Banheiro Ó, tem um véio aí Tem algum item aqui? Tem um doido aí tomando banho Agora com os bonecos não faz nem sentido, mano Um com o outro Pera, o que que dá pra interagir? Com ele? Você tá fazendo um ótimo trabalho Continue Vamos falar com o doido aqui Tomando banho Oxe, cadê ele? Aqui Tá, eu não quero tomar banho agora Tá, eu não quero ir no banheiro agora Tá, não tem nada Tá, eu vou na sala de malhar, né? Aqui Tá aqui Nossa, academia é mó pequena, mano Deixa eu falar com o véio Tá, talvez você devia tentar Tipo, se exercitar com outro braço É verdade, o braço do véio, ó É um mais fino Outro mais grosso Que diabé é isso? Ah, tá aqui, ó Vou começar, ó Tem um doido ali correndo Como é que eu começo a malhar? Aqui Aí, ó Tome 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 Vai explodir Que merda de jogo é esse, velho? Pronto Troca o braço, né, meu filho? Tá, vamos olhar no espelho agora Tirar uma foto no espelho Meu Deus, mano Tá, é suficiente pra hoje Por hoje Eu vou pra casa Vou olhar pra casa O giga chat não vai deixar, não O que é o Warhouse? Ah, deve ser tipo Depósito, sei lá Peraí, eu quero ver só o que tem aqui, mano Que eu não vi da outra vez Só tem um mano comendo Meu Deus, velho Vem de pizza Sushi Tá, não tô com fome agora Mano, esse jogo é todo estranho, velho Mas também O que que eu queria, né, mano? Olha a desgraça que eu tô jogando, mano Uma hora eu tô jogando uns jogos Maior conceito Aí Vem pra cá Mas é isso mesmo É isso aqui que vocês gostam, mano Geralmente Tá Segunda semana É Nossa Não entendi nada Tá com o cartão aí, ó Bufo Tá, beleza Bora lá Malhar nessa bagaça Ai, meu Deus O giga chat apareceu Ele não era pra ser cinza, mano? Pra mim o giga chat é cinza Tá, bora ver Ele vai me matar, né, mano? Não, vai tá a mesma coisa, né? É, ele não tá aqui, não Ô, ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Eu consigo ver ele Ele tá tentando dar barrigada, ó Por isso que ele tá com essa cara aí, ó WTF Que giga chat Ele tava aqui o tempo todo, mano Será que eu não vi Será que ele tava? Na primeira vez eu não vi ele Tá, eu vou malhar, né? Vou ignorar essa aparição dele aí Pra malhar, rapaziada Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui Onde vai ter, não? Mesmas coisas Mesma coisa Mesma coisa Bora lá Vamos lá, malhar Ó Fazer supina agora Vai, doido Tu consegue? Tome Liga chat Me ajuda Que merda de... Consegui fazer uma Ou foi duas? Tá, bora fazer a bicicletinha aqui, ó Beleza, beleza, beleza O cara vai morrer, mano Assim Papocou, explodiu Não faz o menor sentido isso aqui, véi Queimou o negócio Ai, meu Deus Vixi Tá, já tava quebrado Deixa eu falar com esse cara aqui Esse cara tá desde ontem, hein Bora lá, quebra o outro, né? Nem tá andando o negócio Ai, meu Deus Giga chat Mano, ele não parece o Giga chat Eita, porra Toma Bufo, bufo, bufo O que tá acontecendo, mano? Nem parece o Giga chat esse bicho aí Era pra ele ser cinza Tá, talvez eu deva Tirar uma foto minha agora Vou tá desse jeito aí, ó Bora ver Caralho Tá, eu tô me sentindo um pouco Com... É... Faminto Melhor eu pegar alguma coisa pra comer, né? Bora lá Aqui é doido O que é que eu como não, ó? Oxi Eu queria, né? Andar aqui também, mas não dá Não, vamos embora Vou comer, meu filho Tô com fome Vai falar de novo É isso E esse cara Que é, mano? Quero ver Quando que ele aparece Aí, ó Apareceu agora Ó, passei daqui, ó Passei daqui, ó Pum Tchum E aí E aí, doido Sai daí Vou comer Tô com fome, meu filho Eita porra Vou comer logo uma pizza Bufo, bufo Olha ele só olhando, ó Quer um pedaço, mano? Vou dar um pedaço pra tu, ó Eita porra Aí, meu filho também, né? Comer uma pizza inteira E aí Eita porra Que é isso? Tá, ele tá oferecendo Algum tipo de droga Vou aceitar, óbvio Que é isso? Meu Deus Que porra Mano Que é isso, velho? What the fuck? Pronto Fui sequestrado Sequestrado Ai, meu Deus Experimentos foram feitos comigo Vou pegar esse machado aqui Como é que eu uso o machado? Nossa, câmera de segurança Ó, uma chave Deixa eu finalizar esse jogo rapidão, mano Tá vendo já Olha, meu Deus Muitos caminhos para eu seguir Ó, aqui Tá, provavelmente é pra ir pra ali Deixa eu ver o que tem pra cá Tá trancado Ai, caralho Pera puta Ai Nossa senhora Pau na desgraça Tirei até o fone Meu Deus do céu Pegar a chave Vou pra cá, né? Vai dar outro sujo Essa merda Puxa, ele tá Ele tá vindo atrás de mim Que diabo é isso? Nem parece um giga-shed Nem parece um giga-shed Essa merda Vai, 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 vai Ai, caralho Corre Meu Deus Conta a porta Já era Já era, caralho Pra onde? Pra onde? Ai Consegui fugir Ah, beleza Vai dar muito certo isso aqui, viu? Só segue, só segue Só vai, só vai Mano, eu tô preparando aqui pro susto Desce Ai Que merda é essa? Mano Ai, meu Deus Que merda Você sobreviveu Mas, infelizmente O FBI Tipo, entra E prende você Por causa de você ter Matado um Um monstro inocente Mano, eu não acredito Cara, eu não acredito Que foi só isso Mano, eu paguei Esse jogo Não foi nem gratuito Eu paguei, mano Eu paguei acho que 15 conto nele Foi em dólar essa merda Não é possível que seja só isso não, cara Tá, eu vou tentar recusar Eu vou tentar recusar Pra ver o que acontece Tá, só ignora esse doido aí Bora malhar Ô jogo bom, viu Mano, isso aqui Pense no joguinho bom, viu Alá, meu Deus do céu, mano Não tem nem o que comentar, mano Não Mano, se der a mesma coisa, vai Vou ficar tão Caso, eu já tô arrependido, mano Ter pagado 15 conto isso aqui Segundo dia, viu Vai chegar ali Bonito Coisa horrível, mano Tá, tira uma foto Tome Comendo a princesinha É, eu doido pra comer pizza também, ó Se você conseguir comer tudo Comer tudo Tá, ó Tá, um homem estranho A gente tá te oferecendo algumas drogas Não sei, eu aceitaria Vou rejeitar Ai, vai me dar um susto Ó Oxi Tá, eu vou pra casa Ó, era só isso mesmo Mano Tu vai realmente ter uma continuação, jogo Vai tá me esperando em casa, mano Esse bosta Tá, não morri Não fui preso, né Graças a Deus Tá, eu odeio quando eu não estou É, tipo Gostoso o suficiente Acho que é isso Terceiro dia, mano Terceiro dia Não vou aceitar Bora lá, bora lá, bora lá Tá, diabo Com o braço ainda, viu Fazer só a esteira, né, mano Que deixou o cara ultra mega De boa Vai fazer a esteira também, ó O bicho horrível, mano Queixo do tamanho do satanás Tá, vou tomar um banho agora Vou lá tomar um banhozinho Aê, meu filho Tomar um banho, né Hum Ficou boa Tomar um banhozinho Calou desse Tinha que ficar checando Até quando A água não parece quente o suficiente Talvez eu deveria ir no Coisa, tipo, aumentar a temperatura Tá, tá, vou lá Acho que era no Eu não sei o warehouse Eu não sei o que desgraça é o warehouse, não Aí Eita, porra Vou botar no mais quente Mano, meu Deus Vou matar o homem Ai, que diabo é isso Vala, meu Deus Eu matei o povo Tá muito quente Vala, meu Deus Você me deixou muito arraivoso Sai, desgraça Aí, ó WTF Pra onde agora, mano O cara tá realmente morto, ó Que diabo de olho é esse, mano Vala, meu Deus O bicho tá morto Agora ferrou, né Vala, o doidinho tá morto também Eita, porra Não Que porra foi essa, mano Ó, depois do Meu Deus Depois do desganchar de morrer É, tipo, escorregando uma banana O FBI Entrou e prendeu você Por ter matado quatro pessoas No, no, na academia Ah, mano É isso, velho Eu não me orgulho de trazer isso aqui pro canal Mas é uma experiência Foi uma experiência Tadinho Or jail Muito obrigado Se você achou até aqui E é isso Valeu Tchau Tadinho 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 Tadinho